Maiara, olha o que a gente comprou pra você! Que lindo! Nossa, eu adoro o Baby Yoda, é tão bonitinho! Ai, como eu queria que ele fosse real! Hoje você vai dormir comigo. Boa noite, Baby Yoda! Baby Yoda, você é real! Que bonitinho! O que foi, Maiara? Eu tive um pesadelo hoje à noite que o Baby Yoda criava vida e vinha me pegar. É um boneco, olha lá! É um boneco, olha lá!